Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota, honre e respeite a família, não admitindo ideologia de gênero. E aí Paulistinha, como é que é lá em São Paulo? Vota em quem? Lá é 22 toda a vida. Bolsonaro, que é o melhor do nosso país. É isso aí, vamos lá. E agora é isso aí, agora aqui no Maranhão também. É 22, Bolsonaro. É isso aí. Não admitindo ideologia de gênero, não de vida, homo de hétero, pais de filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres, que deixem para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o foro de São Paulo. Mais um ato em apoio ao nosso presidente, nosso capitão. Vote dia 30 consciente. Vamos em apoio a um Brasil melhor, por um Brasil da família. Dia 30, capitão Jair Messias, Bolsonaro, 22. Se não tem as manhas, não entra não. Ajuda do Bolsonaro. É 22, na cabeça. Chama os esquerdistas só pra tomar lavada. Remédio pra comunista, eu te apresento, é Bolsonaro. Remédio pra esquerdista, pra cura, é Bolsonaro. O Brasil precisa desenvolver, o Brasil precisa continuar nesse desenvolvimento. E só Bolsonaro hoje pode dar essa condição pro Brasil Chega, chega desse essencialismo Bora pra frente, é Bolsonaro 22 Confirma, Bolsonaro Confirma, 22 é Bolsonaro Caindo uma carriata aí com o nosso 22, Bolsonaro Tem todo o meu apoio, estamos apoiando o presidente Bolsonaro Aquele que fala a nossa língua Aquele que tem os nossos ideais Aquele que é a favor da palavra de Deus, das coisas de Deus E a favor da família Estamos juntos, é Bolsonaro É 22, é 22, é 22 O Brasil despertou Removeu o vermelho e o verde e o amarelo brilhou Nosso agro, nossa economia Até o auxílio ao pobre aumentou Uma força voltou A esperança voltou Estranais que foram saqueadas Agora lucram E nas ruas, estradas e praças A gente se riu Praças a gente se riu E seja onde for Tentaram matar nosso sonho Nós somos mais fortes, nós somos mais fortes Roberto, por que votar em Bolsonaro? Porque eu preciso ensinar pros meus filhos Que roubar é errado, tá? E que ser honesto é o caminho certo Então eu convido você pai, você mãe, você avô, você avó Que preste atenção nas suas decisões Porque o futuro, o futuro a eles pertence 22, Bolsonaro Mais uma vez estamos aqui na nossa grande carreata pro Bolsonaro É amanhã, é dia 30, é o dia que nós vamos confirmar o 22 na UNA Vamos libertar esse país Vamos libertar esse país Dessa tirania, da mentira e da pobreza É Bolsonaro 22 Bolsonaro 22 fechado com o capitão Mais uma mega motocariata em apoio ao Bolsonaro E eu apoio o Jair M. Bolsonaro E amanhã, dia 30, voto 22 porque apoia o capitão É 22 neles Isso é uma festa muito bonita aqui na nossa cidade Várias pessoas, vários amigos Em prol de um Brasil melhor Não é isso? Estamos aí, junto com o Bolsonaro 22 22 pra melhorar o Brasil Não precisa falar mais nada 22 na cabeça Bolsonaro foi o melhor presidente que já teve E isso foi em 4 anos Amanhã, Bananau e o governador de Solobão fechado com o capitão O voto de Bolsonaro porque ele é o melhor 22 na cabeça e no coração É o melhor presidente que tem 22, 22, 22, 22 Garantido, garantido Com Bolsonaro é liberdade 22 é o Brasil de verdade Com Bolsonaro é liberdade 22 é o Brasil de verdade Com Bolsonaro é liberdade 22 é o Brasil de verdade Com Bolsonaro é liberdade 22 é o Brasil de verdade